Oi, meus amores, meus amores do céu, eu tava com saudade, meus amores, meus amores, eu tô fazendo umas propagandas aí, sabe, muitas propagandas, assim, sabe, meus amores, então, assim, até ontem eu fiz um vídeo, né, meus amores, e tava falando que as pessoas querem que eu me faça alguma coisa contra a minha própria vida, né, meus amores, mas, meus amores, era tudo popista, meus amores, era tudo mentira, meus amores, é que eu tô fazendo um empreendimento grande aí agora, né, meus amores, então, assim, é coisa de cação, meus amores, então, eu tô vendendo cação, né, meus amores, mas vocês não contam pra elas, tá, daí eu quero, assim, fazer a propaganda pra elas, nem vão perceber, meus amores, porque eu falo uma coisa e já faço outra, né, meus amores, então, vou começar o fazer pra vocês, a propaganda, se vocês gostarmos, meus amores, aí vocês dizem pai pra elas, tá, vocês contam que eu tô fazendo, é propaganda de cação, meus amores, tá bom, meus amores, sabe que eu não vou morrer, né, meus amores, como que eu vou morrer com essa pele, com essa cara, né, meus amores, é muito cedo, né, meus amores, você sabe que você vai morrer, né, meu amor, você vai morrer, eu vou morrer, né, então, eu vim fazer uma propaganda, meus amores, pra funerária, é, polvar, tá, então, se você pensa, assim, que você não vai morrer, você pode ter certeza que você vai morrer, tá, e essa, essa funerária, polvar, é uma nova, um empreendimento meu agora, sabe, meus amores, então, assim, então, você não pode deixar de, de conhecer a funerária, é, polvar, você não vai morrer de uma maneira sem graça, isso é vergonha, né, meus amores, então, você tem que ver se o fundo vai aguentar você pode pagar, assim, as prestações, meus amores, em muitas vezes, sabe, em 300, 400 vezes, isso vai da sua vontade, sabe, a gente aceita cartão de crédito, até mesmo cartão que não tem validade mais, a gente aceita tudo, entendeu é, faz o financiamento, e pode mandar pra mim, que eu aceito, tá, a gente não consulta a CSPC, Serasa, a gente aceita até cartão de crédito que não tem validade, porque na hora de você ir pra sua última morada, você vai bonita, toda a família vai atrás chorando, feliz, com música, e ainda ganha uma coroa de flores, meus amores, e se você ver, que você vê, assim, e falar pra outras pessoas, você ganha duas capiteiras ainda pra chorar no seu caixão, de graça, totalmente de graça, meus amores, e ainda, meus amores, há 40 anos na praça, é, mais de 40 anos que a gente tá aqui vendendo, se você falar o meu nome, você vai ganhar muito mais desconto ainda, e aí, nesses 40 anos na praça, se você falar polvar, você ganha um desconto muito grande, sabe, meus amores, é polvar, tá, e então, é, há mais de 40 anos na praça, nenhum cliente voltou pra reclamar do negócio, meus amores, é um negoção, meus amores, tem três tipos de caixão, meus amores, tem o simples, tem o mais ou menos, e tem o chique, né, meus amores, tem um que tem seis, é, aquele pra segurar assim, né, meus amores, daí, se você tem poucos amigos, você pega o de quatro, né, meus amores, mas tem sobre medida, meus amores, você pode ir bem linda dentro do caixão, mas tem sobre medida, tá, meus amores, você vai, você pode escolher os três tipos de caixão, tá, meus amores, você que escolhe, meus amores, se você tiver pouco tempo, meus amores, meus amores, você vai lá, e você faz, é, pega o que tá pronto usar, mas se você quiser, meus amores, tem uns assim, que você pode fazer do seu jeito, meus amores, é o, a funerária, é, polvar, aceita todos os tipos de cartão, meus amores, não esquece disso, meus amores, se você tem pouco tempo, você escolhe os que tá lá, mas se você tiver um pouco mais de tempo, meus amores, você vai lá, e faz um bem lindo pra você, meus amores, A funerária, polvar, meus amores, é a que vai levar você pro buraco, meus amores, você não perde essa oportunidade, meus amores, empresa séria, meus amores, pra gente ser, meus amores, você, se você é sua sogra morrer, meus amores, você leva pra onde você quiser, meus amores, a gente embálsamo, meus amores, a gente coloca dentro dessas caixinhas de, de, de futa, sabe, meus amores, e manda ela, meus amores, mas a gente inteira ela, meus amores, e depois de dois dias, três dias, a gente vai lá e ainda queima ela, meus amores, pra não voltar, meus amores. Na funerária, é, polvar, meus amores, você compra um pra sua sogra, meus amores, se ela não morrer, você ainda ganha o assassinato grátis, meus amores. E, além de tudo, a funerária, polvar, é muito confortável, tá, meus amores, não se preocupe, meus amores, que você vai pro buraco, meus amores. E é isso, meus amores, eu só vim falar, meus amores, que eu queria muito falar isso pra vocês, tá, meus amores, que eu falei só, assim, que eu ia morrer, né, meus amores, no vídeo lá, sabe, porque eu queria fazer essa propaganda da funerária polvar, né, meus amores, porque eu agora tô no novo empreendimento, né, meus amores, então eu queria muito, né, meus amores, vou ver vocês tudo no buraco, né, meus amores, porque eu já tô...